e salve salve fazendeiros sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera aqui na fazenda quem acompanha o canal do Rafa aí sabe que ele me cobrou ao vivo galera então vamos tá aqui já e pegar o celular na mão aqui vamos tá pagando aqui galera a nota fiscal dele e já vamos tá fazendo a nota para ele lá também né do deu 106 mil litros de capim galera e ele vai tá pagando aí cinco mil reais e ele fez todo o serviço aqui também né se eu não não tenho como eu tá cobrando muito dele ele sabe aí cortou depois eu tenho que tá mexendo lá na fazenda aí e pronto seu Rafa nota criado beleza fiquei com sem vão então por que você pagou cinco mil e cem né e como assim era assim é essa foi o senhor agora você vai ficar com duzentos a barbaridade tá bom aí galera já recebemos também o nosso não foi praticamente elas por elas lá se ele precisar é só ele vem cortar o capim se eu não mexer naquele terreno o João tá lá em baixo o João não Zé tá lá em baixo terminando e de ter tá terminando galera de tirar as árvores né lá vai entrar um dinheiro para a gente também e o Rafa tinha chamado eu aqui no rádio antes então tava me cobrando né e pediu para mim lá com o trator não sei se é que não der certo eu volto e pego a a besta depois né galera então bora lá na loja galera eu vou tá comprando a colheitadeira tio Alisson falou para mim pegar uma uma que tem lá galera que é uma massa que ele viu parece que tá barato lá que é antiga né e por enquanto tá pegando uma mas pode ser que eu pegue duas né porque e depois se o pessoal precisar do serviço aí a gente já já usa também né mas tem bastante campo para taco ali né no momento eu vou pegar uma grutão por céu ali galera eu vou tá pegando uma e agora eu vou diminuir um pouco dinheiro eu tô passando ali pela pelo gado o gado galera eu não consigo acompanhar muito eu dependo um pouco do Rafa né porque tá no o aluguel lá tá no nome dele mas daí nós vai sempre conversando com a Rafa o quebra-mola será que aqui antigamente era um quebra-mola mas pelo menos agora nós tem as vaquinhas né e aí tiozinha paciência já tô acelerando o Walter aqui aí eu vou tá comprando a colheitadeira mais para frente a gente acaba aí galera também fazendo o fazendo aí a compra de um trator né apareceu uma oportunidade para gente aí só para levantar um pouquinho tá pegando até no quebra-mola aí a gente acaba comprando quebra-mola aí Eita, todo mundo parado, galera. Quando isso é máquina, nós passamos aqui pelo lado. A pompa está aí ainda. Então, estamos chegando aqui, galera. Aqui nós estamos entrando, vai ser esses materiais aqui que nós vamos estar usando. Esses equipamentos. Vamos parar aqui. Vamos estar indo aqui na loja. Para estar pegando a colheita dele. Galera, eu vou pegar a arroz, né? Só que sem a configuração de rodas. E isso aqui, ó. Vou pegar essa rodinha aqui. Opa. Tchau. 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 E aí, galera. Pagamos 29 lá, mais 6 mil aqui, né? Deixa eu ver se já chegou ali. Aí eu vou estar deixando aqui, galera. Eu vou ali, ó. Eita. Vamos ter que tirar o nosso trator. Deixa eu fazer no ar aqui. Deixa eu só manobrar aqui para a gente estar conectando. Tá deixando ele aqui do lado, aqui. Só para eu me conectar, eu vou estar deixando de lado ela aqui, galera. Pode ser que depois eu compro. Vamos fazer um teste. Aí, depois a gente... Tá deixando aqui, depois eu vou estar pedindo para o Andrei. Eu já vou até descer lá no Andrei, né? Ué. Vai fazer o que com ele? Precisa para pagar ou... Então, aí... Eu estou decidindo lá, porque tem um que é de Portugal, cara. Ele vai ter que pagar no Paypal. Então, vai ter que ser... Esse equipamento aqui, galera, para estar usando lá na fazenda, na escola e até o arroz ali. Vai ser entre o dia 5 e o dia 10. A hora que eu estiver precisando, né? Então, limite é dia 10, né? Espera aí que eu vou mudar de carro aqui, só falar com o João. Tá gravando. Deixa eu só... Vou colocar aqui, né? Vou colocar de ré, porque já está vendido, então... Aí, não precisa... Vou só abaixar aqui, né? Isso. E foi. 31, 36, 40. Tá aí, no padrãozinho que o negócio... Rodinha preta, vermelhinha. Top demais, viu? Vamos ver lá nas ribanceiras lá, como que ela vai estar trabalhando, né? Ela está toda reformadinha. Por isso que o preço dela é bem barato, né? Porque ela é bem... Bem simprona, né, galera? É só para colher mesmo. Espero que dê bom. Nosso primeiro equipamento grande, né? É, depois eu tenho que estar vendo um trator e eu quero ver um caminhãozinho pequeno depois, galera. Já vamos vender a madeira primeiro, né? Para ver certinho. Então, bora lá, galera. Vamos ali no... Ver se o Andrei tem um caminhão para estar fazendo. Eu lembro que eles tinham um cordão. Eu não sei se ele está na prancha. Esse dia está na caçamba, né? Vamos entrar na frente aqui antes que entre esses Zauré. Olha quem que é. Ah, é o João. Eita, lasqueiro. É o Zauré. Ele está pegando aqui para a nossa... Direita. É, até que ele freia, viu? A hora que você está... A hora que você está sem nenhum implemento, ele freia, galera. Olha lá, está mexendo o trator. Eu acho que é do Rafa, né? O que você está vendo? Eu vou colocar aqui do lado. É isso aí. Fala, seu Andrei. Bom dia. Bom dia. E aí, Cosa? Então, seu Andrei. Tudo certo, cara. Queria ver com você aí. Eu comprei uma colheitadeira. Está ali na loja. Você teria como... Eu não sei. Eu lembro que você tem um Ford, mas eu não sei qual é o implemento que você tem, né? Eu queria saber para levar lá para mim, lá para cima. Vamos ali dar uma olhada. Vê se você... Você viu ela já? O tamanho dela. Você tem mais ou menos de cabeça? Tenho. Vamos dar uma olhada aqui. A colheitadeirinha pequena, né? Que ela é... Eu comprei uma má seisinha. Se for pequena, dá sim. O meu implemento aqui, ele carrega. Só não carrega aquelas grandes, cara. Aham. Olha o barracãozão. É, aqui é onde fica as tranqueiras. Não, mas cabe sim. Cabe até cá. Ah, então está de boa. Dá para levar. O corte lá. Ela já está toda engatada lá. Daí, qualquer coisa. Só você pegar lá uma maciezinha. Vermelha. Ah, tá. Eu chego lá e falo que é do fazendeiro mais rico da região aqui. Eles já sabem. Não, mas daí eles vão entregar lá no Rafa. Entregar lá em cima, no... No mar quebrado, né? No ex-falido, então... Fala, fala. Agora, agora está ganhando vida, pô. Ixi, agora está na região boa. Você está doido. Agora, tomar que dê certo. Estamos só espelhando as colheitas aí para ver se agora engana. Só para saber de uma coisa. Agora está bom, está bom. Fala, Rafa. Mas, então, você quer que já faça esse rolê já? Não, então, a gente põe agora. E aí, não se apagamos... Não se apagamos, sei lá, no equipamento. Opa, pode pegar. Ele está sem serviço de momento. Eu vou pôr ele para cortar grama lá embaixo. Do lado do nosso eucalipto. Ué. Não, beleza. Pode mandar ele para lá, então. Eu não sei se ele já está pegando lá também. Você vai precisar que eu vou lá ajudar ele. Rapaz, eu vi ele descendo para o lado da fazenda dele, mas não veio até aqui agora, onde eu estou. Eu estou no escurral aqui. Vamos ver o que vai dar. Não, beleza. Estou aqui falando com o André e já eu vou subir lá. Beleza. Desculpa, São André. É o que o Rafa chamou nós no rádio aqui. Ah, tá. Eu... Eita, cara. Eu estou com o rádio desligado. Tem que ligar o rádio. Então, se quiser que leva agora, estou meio de boa. Daqui a pouquinho eu consigo levar lá. Não, beleza. Então, pode subir lá. Não, não. Se não estiver lá, é só deixar lá na fazenda. Ele faz a nota e já acerta depois. Beleza. É. Está sussurgado. E esse trem aqui no Macaca aqui? Rapaz, esse trator aí, rapaz, eu comprei ele para me arrumar. Ele está com problema no motor, está tudo zoado aí. Vou dar uma reformada nele para vender depois. Opa, trem bonito. É, bonzinho, cara. Estava encostado lá numa fazenda, cara. Você vai reformar ele todo? Vou reformar ele inteiro. Vou fazer o motor, vou reformar a pintura, tudo. Colocar um pneu melhor aí, que esse pneu está... Coloca uns pneus arroizeiros que eu pôr para ele ser, ué. Então, vamos. Pneu duplo arroizeiro. Coloca uns ledzinhos aqui em cima. Não, pode deixar. Rádio que nós sempre precisa, né? Então, daí eu fico com ele. Então, fechou, eu vou reformar ele. Mas só vê o preço para ele, né? Então, cara, do jeito que ele está aqui, eu paguei R$5.000 nele. Aham. Você só vê o que você vai gastar, né? Vou gastar um pouco no motor aí, pintura, os acessorinhos aí. Mas acho que não fica muito caro, não, cara. Aí, né? Vende aí, porque... É, para mim, as peças saem... Eu consigo ganhar um pouco em cima das peças, então não precisa... Não, beleza, então. Então, vamos fechar. Ó, o motor, uns 10 dias, uns 20 dias. Termino ele uns 20, 25 dias. Beleza, até o próximo mês. Eu acho que você já libera, então. Uhum. Sim, sim. Não, então beleza. É, coisa rápida. Se estiver pronto, você... Só pôr no caminhão e levar lá em cima para mim. Pô, liga que nós sobe com ele para testar ele também, né? É, também dá para dar um... Vamos subir aqui só para ver como que está por enquanto, aí. Está feia a situação dele, hein? É, mas é bom. O fordinho é bom demais, você está vendo. Não, é bom estar ator de rir aí. O motor já vou fazer ele naquele esquema, né? Vou dar uma melhoradinha, fazer ele mais forte. Beleza. Para poder já aguentar mais os trampos. Ah, aí é top demais. É o que nós está precisando. É, então. Mas, então, beleza, seu Andrei. Eu vou ficar com ele, então. Ah, beleza, então. Fechou. Se estiver pronto, você me dá um toque. Já vou chegar ao couro, então. Pedir as peças e... Agilizar ele. Beleza, então. Aí, ó. Só abrir que bom hoje, hein? Ô. Rapaz. Só para pegar o aluguel do caminhão para você levar lá em cima o frete para mim, né? Sair até com o trator que eu estou precisando mesmo. Deve ter que devolver o seu depois, né? Vai estar lá com o aluguel. Depois eu tenho que pagar o aluguel para o senhor. Ah, depois eu faço a notinha direitinho. Dois meis já. De novo. Beleza, Andrei. Mas é bom, porque senão você tem que ficar pagando todo mês e é ruim, cara. E daí entra pouco, né? É bom acumulado, né? É, então. Mas, beleza, Andrei. Deixa eu subir ali, que eu acho que vou ajudar o João ali, que o Rafa lá. Beleza, falou. Eu vou fazer esse corre já para você. Tá bom, então. Valeu, senhor Andrei. É nóis. Falou. Opa, tem um cacara aqui novo. É isso aí, galera. Já saímos. Viemos comprar uma colheitadeira e já saímos até com o trator. Você está doido. Vamos entrar aqui. Carré. O Zé está ali puxando nossa madeira, galera. Depois, galera, eu quero ver um caminhãozinho, mas não quero um caminhão para fazer frete, entende? É um caminhão para suprir as coisas dentro da fazenda ali, que eu estiver precisando. Às vezes, uma carroceria para me tirar o... O que eu vou estar fazendo lá, galera, é o milho, né? A silagem. E também vamos estar depois, galera, mexendo lá para puxar da roça para o círculo. Para fora, depois, nós aí contratamos os caminhões maiores um pouco aí para estar levando. Nossa colheitadeira está aí. O Andrei vai levar lá para nós? O que o Rafa tinha falado era para nós estar pegando este implemento aqui. E eu espero que o nosso pautra consiga, galera. Nossa, deixa eu tirar essa blusa aqui já também. Deve me pôr aqui atrás. Aparente. Espero que puxa. Vazio vai puxar, né? Espero que carregado lá, senão eu vou ter que ir lá buscar a besta, né? Ele vai estar aqui, galera. O Jão acabou comprando um terreninho. Ele acabou arrendando para o Rafa, né? Então, vamos... Vamos estar indo ali para ajudar. Eita. Agora nós ligamos as trações. Vai estar com a seta ligada ainda que nós ligamos lá atrás. Eita, ó. Vai, bora lá. Bora ali agora ajudar o Rafa. Como eu estava ali dizendo, né? Compramos a colheitadeira. Já saímos com o trator. Eu acho que ele enroscou o fó aqui na frente. Eita. Enroscamos, galera. Deixa eu só ligar a tração dele aqui. E ver se vai agora. É, com a tração foi. Ok. Vamos para o implemento lá da frente. Ó. Oi. Preciso de contrato. Opa. Deixa eu só conceder o contrato aqui, galera. Não, Andrei não sobe nas nossas ferramentas lá. É que ele muda bastante. Ele vai para a do Rafa também, né? É, vamos achar aqui, já. Da Grícola, Rafa, Diego, Andrei. Não. Ué, mas é aqui. Conceder o contrato. Tá na mão, Andrei. Fui. Valeu. Aí. Vamos embora ali, galera. Espero não enroscar no outro, né? O que vai estar aqui tirando. Mas eu acho que aqui ele vai estar fazendo um capim no freno. E depois nós temos que ir ali embaixo. Tirar o capim também, porra. Ali na frente tem um... Uma entradinha. Tá tudo parado. Eita. Tô meio... Louco as coisas aqui, galera. Vai entender. Aí, aqui nós entra. Ele vai entrar na roça do homem. Louco as coisas. Tá na escuta? Rafa, tô na escuta. Vai conseguir chegar lá? Tentando, viu? Tá se perdendo no caminho? Ah, eu me perdi aqui, mas agora eu me achei. É, se eu estiver indo pela rua de trás, tem que entrar na fazenda de um outro vizinho, né? Ah, positivo. Tô passando na frente da casa aqui. Eu já tô vendo o jogo aqui. Beleza, então fechou. Bom, galera. Se perdermos, aí nos achamos. Sentado aí. Deu trabalho, mas chegamos. Eu acho que esse trator aqui não vai puxar. Tá uma máquina aqui. Colheu café. Você tá doido? Não. Tá pra frente ainda. Tão mais perdido que cego em tiroteio ainda, viu? Cê tá doido. Tem que continuar reto ali, ó. O Jão tá aqui embaixo. E aqui já... Vamos ver onde ele já empilhou ali. Começar lá embaixo, lá. Eu espero que o trator puxe, viu, galera? Aproveitar que aqui só tem uma plantação de erva daninha. E já vamos botar entrando aqui. Jogar lá no empilhamento. Só não sei por que que ele não está ligando. E aí, agora foi. Vou colocar o cardanho de novo. E bora lá, galera. A gente vai estar aqui pra retirar o capim. Esse aqui é pra estar fazendo silagem. Eu espero que esse trator aguente, né? Fazer o serviço aqui. Nos morro eu não sei, né? Tá patinando um pouquinho a traseira. Vou ligar a tração dele aqui pra ver se... Se vai. Pegando tá bem devagar agora. Cê tá doido. Dá uma marcha nele aqui também, né? Pra ver se ele vai. Aí ele patina e volta. Ainda tem que cortar pra... É, que acho que já vai desenvolver um pouquinho mais. Que é por conta do... Começar o do morrinho. Jogar, depois tem que cortar mais umas coisas, tá? É, o Jogar tá fora do rádio. É um orelho, né? Tá em outro canal. Canal 1, hein? O literal. Aí. Aqui nós já terminamos 1, galera. Agora nós pegamos o voltando lá de cima aqui. É, galera. Mas pra nós aqui vai ser... Complicado. Acho que eu vou ir lá buscar a besta. Porque esse aqui eu acho que não vou aguentar. Será que nós surtar ele que ele vai descer? Acho que ele tá ligado. Por isso que ele não quis... Pegar. Eita. Vamos desligar aqui. A gente vai desligar aqui. Aí. Eu vou tá indo lá na fazenda buscar a besta. Aqui tá pertinho da pista. Ela vai aqui mesmo, galera. Nossa, o senhor, nós largou a pampa aí. Ele não deixou a chave pro nós com a ponte. Falou que nós podia pegar. Eita. Cê tá bem. Agora lá. Só que nós voltamos aqui, galera. Nós já voltamos aí. Porque o caminho lá é longo. Mas você não tem momento. Não tem dia, não tem hora. Já tentei quase de tudo. Estamos chegando aqui, galera. O Andrei já veio até trazer aqui nossa... Coletadeira. Vamos tá entrando aqui no... Trator. Tá engatando a ré aqui pra não enroscar, né? Já tá até aqui. Logo, logo, galera. Não sei não, viu? Mas tá bem... Complicado ali de... De manutenção. Logo, logo vai ter que fazer a manutenção do trator, né? Olha a diferença. Mas tava se arrastando pro... Volta, volta. Vai ser mais aqui pra fazenda mesmo. Aí agora vai ter o... O tá, Rafa. O... O nosso lá também agora, né? O... O... O cordinho. Tô aqui. Rafa, é... Eu tô de boa agora. Dá pra fazer aquele com relato, se você quiser. Da máquina de café. E outra coisa. O transferência ficou pronto, tá? Aí sim. Tá, já vamos lá, então. Demorou pra achar o campo todo? Demorei um pouco, mano. Meu Deus. Deu uma volta lascada, mas chegando. Olha, é só passar por dentro do outro campo aqui. O vizinho que... Tem que pedir pro vizinho, se ele não faz a estrada aí pra mais. Essa ali é topo, né? Vou fazer uma entrada mais perto aí pra você, né? Pim. Você comprou o campo aí, tem que ficar passando pelas estradas ali. No caso, a estrada é aqui de cima, né? Tem que entrar lá atrás, né? Na cidade. É. Tem que entrar lá pra baixo da loja. Eita, galera. Caímos aqui no acostamento sem acostamento. O povo ainda tá parado aqui, né? Vai aproveitar aqui. Já vai entrar aqui. Nossa, o Cosmo. Você vai juntar aqui? Eu vou. Tô chegando aí, já. E aí daqui vai levar lá pro Rafa, né? Isso. E daí eu vou pra lá e vou terminar de cortar os outros pontos, né? Beleza. O bichinho é feio, viu galera? Cê tá doido. Cuidado onde que o André arruma essas coisas. Aí, conseguimos aqui. Vai pra frente agora. Esse também é 4x4, né? Pô, ele já tá abaixado. Vamos ver se com a atração ele vai melhor. Com certeza, né? Esse aqui tá de respeito a atração dele. O que melhorou, né? Mas é isso aí, galera. Hoje nós vamos estar aqui ajudando o Rafa. Ele tá com pouco funcionário hoje. E nós estamos só esperando as colheitas lá. E é bom que nós conseguimos um salarinho. Fez a proposta aí de pagar metade do salário do meu funcionário. Aí eu fico feliz, né? Mesmo que eu não ganhe muito, mas já desconto um pouco, né? Do meu salário. Eu tenho que pagar pra eles. Agora lá, agora. Carregar aqui e levar lá pra fazenda, né? Correria é bruta. Então, qualquer coisa eu vejo pra ele me pagar em silagem, né? Vou estar precisando para as vacas. Mais uma fileira completa. Eu não sei se eu vou 100%, galera. Porque daí vai dar... A fileira menor, né? Pode ser que eu vá, que é melhor. Já leva um pouco mais. Já fica completa, né? Mas aqui já tá... Já vai encher o... Carretão. É, mas aqui é onde o Val tá sentindo. Até o... A B você tá sentindo, hein? O morrinho é só um pouquinho pesado. Você tá doido. Como nós chegamos novos na cidade, nós ainda não temos tudo, né, galera? Então... Aos poucos, nós vai... Se ajeitando, né? Vamos aí pegando aqui o capim com o Rafa. Na próxima lá, eu quero ver se nós corta o capim pra nós, tá fazendo a nossa silagem. Aqui agora só vai mais um pouquinho, já... Já enche o carretão. Espero não ter deixado nada pra trás ali, né? Já tá quase enchendo aqui. É uma rimbanceirinha bem complicada, né? Você tá doido. Aí. Completamos. Vamos passar pelo... Por cima aqui. E ali na... Por cima dos campos do vizinho aqui mesmo. E sair ali perto do... Segura o que é os... Onde que eles ficam ali, galera? Tentar sair aqui na beiradinha, né? Vai mais pegar aqui na contramão. Acho que vai dar. Você tá doido? Nunca vai vir um pouco pra ficar parado igual esse, galera. Gostar tanto. E esse volantão enorme aqui da beiradinha, você tá doido. Tinha um pouquinho a subida, ó. Os eucalipto tá tudo lá atrás, lá. Depois eu vou tá plantando eucalipto lá na nossa fazenda. Lá onde o Zeds matou, porque aquelas árvores, galera, é muito irregular, né? E aí, pelo menos, sendo essa do... Essa aqui... A gente... Planta de reflorestamento. Fica melhor pra gente, né? Se não me engano, tem uma entrada aí pra fazenda do Rafa agora aqui em cima. Vê se nós acertamos ali. É por aqui. Liga ali no muro. Por aqui, aqui, ó. Não, aqui é a estufinha dele. Eu acho que essa é a entrada de terra aqui mesmo. Aqui nós já chegamos direto na porteira dele. Só vamos ver se nós não enrosca. Já não pode vir o trem agora, hein? Você tá doido. Ficou mais perto, mas ficou mais perigoso também. Eu não sei se vai tá descarregando aqui. O Rafa. É, provavelmente é aqui mesmo. Fala, Carlos. Vai descarregar aqui na sua sede, aqui, né? Onde tava o... É no silo trincheira mesmo. Ah, tá, beleza. Acho que tem umas esteiras ali, se conseguir tirar pra nós. Beleza, eu tiro aqui. Fechou. Obrigado. Vamos já tirar aqui, galera. Leva ali pra frente. Ainda ficou só um pouquinho, já tirou tudo... O restante. O caminhoneta do João tá aí. Vai, vai, vai parar aqui. Vamos lá pegar a outra. Aqui é a ação toda elétrica, ó. Vamos juntar uma besteira, top. Aqui. Aqui. Opa. Vamos lá. Aqui é a capinha, ó. Opa. Vamos pra lá. Aqui é a capinha, ó. Vamos desligar ela aqui pra não pegar, né? O Capim de volta. Capim não, né? O Restonho. Tá colocando ali perto ali. E aí depois o Rafa tira, né? O Diego, eu acho que tava aqui tirando, né? Aí. Se eu conseguisse. Vindo da parte de trás, galera, seria melhor, né? Mas eu acho que... Ah, eu consigo dar a volta ali, ó. Vamos dar a volta aqui no Capim aqui em cima. O Jão tá aqui, ó. Cortando aqui agora. Eu vou dar 360. Começar a descarregar ali. Próxima venda já entra ali do lado do curral. O Jão tá descarregando aqui. Eita. O Jão já vem por cima, né? Já vem espalhando aqui. Depois nós já vai passar por cima mesmo. De lá pra cá, nós já vai até... É... Amassando ela, né? Ó, o Zé ainda tá tirando madeira lá, galera. Isso é bom pra nós. O trem não tá vindo. Mas só acelera aqui pra não enroscar. Fala, Jão. Temos serviço. Só um pouquinho, só. E pensa em serviço. Vamos lá tentar buscar umas três fileiras. Tá aqui na esquerda aqui, cortando? Eu vou começar a cortar aqui no lado do Rafa aqui Eu tô vendo aqui Tá passando na rodovia Depois tem aqui no lado dos pinheiros ali pra cortar Ah, o homem será que vai dar tempo do olho? Eu não sei Tá passando na rodovia Pô, eu tenho que ver o contrato pra nós tá fazendo Pra nós tá pegando dinheiro aí Esse aqui é quase um contrato, né? Ele não pediu quanto que ele vai Quanto que nós vai tá cobrando pra fazer o serviço Qualquer coisa, nós pegamos um salarinho de mensal aí, né? O homem não gosta de silagem quase Às vezes não é questão de gostar, né? É questão de precisar Mexeu com vaca Homem, mas nem eu mexia com tanta silagem assim lá no QAP Ah, homem lá você tinha campanha de capim dava o dobro disso aqui Pra mais ainda É, mas lá eu tinha máquina pra eu mexer, né? É Aqui os maquinários são menores E lá com as máquinas já era sofrido? Então, com as máquinas já fazendo tudo Aqui é pior ainda, né? Meu Deus Aí tá bom Aí a gente tem que cobrar um pouquinho mais, né? É, ué Se eu sair do negativo, tá bom Daqui a pouco eu vou fazer o pagamento pra você Mas a gente já vai fazer agora, né? Parar aqui, já fazer o Pix Cadê o release que eu tô devendo pra você Esse mês e o outro Ah, mas esse mês o Rafa vai rachar comigo Ah, e sim Então eu vou pagar Dois e meio dava cinco Dois e meio dividido por dois Transferir o dinheiro Certeza que é dividido por dois? Dois e meio É, ele falou que ia ajudar eu a pagar Por isso que você ia tá fazendo serviço aqui Então, tudo bom Tudo bom Dois e meio mais mil e Vou pagar mil e trezentos Aí sim Aí A minha parte dos dois meios tá paga Bom, aí sim Aí o restante o Rafa vai assortar com você Posso? Fala, seu Zé Terminei as árvores lá, tá? Opa Deu noventa e oito ponto dezessete metros, tá? Beleza É, litros, né? Dá setenta e oito e seiscentos pra você Dá setenta e oito e quinze e trinta e seis Só reclamou pra setenta e oito e seiscentos Beleza? Setenta e oito e seiscentos Isso Já vou fazer a transferência pra tua conta E já vou Aí eu já faço a nota do frete também, tá? Do frete da madeira? Não Do gato Ah, positivo 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 Aí eu faço a nota e depois ele paga Tranquilo? Tranquilo, você transferir, né? Eu já pago você na hora Foi muito bom negociar com a vossa senhora Opa Depois nós só vai ver, Zé Pra você plantar as madeiras de reflorestamento lá Pra você estar tirando depois também Então, aí depois você precisa ver pra mim Aonde você quer que plante Por isso que eu te falei Aí você passa o arado Deixa uma lista lá Beleza Só arado Só arado Porque aí eu já sei que eu planto naquela região, entendeu? Tranquilo Porque ali abriu muito espaço pra você abrir campo ali agora Se você ajeitar ali tudo direitinho vai dar um campo Vai dar campo pra arrebentar lá Porque abriu bastante espaço Ó, que demais A hora que eu chegar lá eu já dar uma olhada Eu marco lá pra você Beleza Beleza Deixa eu lá É... Fazenda... Esperança Esperança Deixa eu achar lá Pra quem vem de quebrada Tá entrando até dinheiro agora Você tá doido A última que morre Essa é a última que morre mesmo É por isso o nome da fazenda Esse é o Slugan Fazenda Esperança É a última que morre No QAP foi a primeira Mandei Não, mas ela não morreu Eu só vendi as terras lá E vim pra cá, né? Então não morreu, né? Não, então ainda não morreu Tô na esperança Dias melhor Mas pelo jeito já deu bom Receber 70 mil só de madeira Quase 80 mil só de madeira Então Muito obrigado, seu Zé Ah, dá Obrigado a você Seu Jão tá te amando, seu Zé Oi Você já quer aproveitar E tirar umas 4, 5 árvores Que tem ali no meu campo? Eu vou fazer isso já Só acabar de fazer a marca aqui Eu já subo aí já Aí eu preciso que você vá lá pra mim Que sempre tá lavando Qual o ar e você vai que tira Mas se eu chegar lá Eu te falo O que tiver no meio do campo Que tenha cortado Pode tirar tudo Ah, então É esse campo que eu tô aqui Ou Jão? Esse aí mesmo Quanto tá fácil pra isso aqui As árvorezinhas aí Só atrapalham pra plantar E cortar E tudo, né? Nossa, não me falo Lá no meu campo Não tinha árvore no meio Era mais nas beiradas Agora que vai Que ia ficar só pra esse campo Então Tem um cabelo Pronto Já fiz a nota também Tô subindo aí Bom, galera Mas é isso aí Aproveitando que tamo aqui Na No serviço pro Rafa Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se não é inscrito Se inscreva Deixa o like aí Ah, que já encheu, galera Não sei que eu tô Vindo pra cá Eita, que patinando Vai tirando tudo Você tá doido Mas se não é inscrito Se inscreva Deixa o like Temos a opção de membro aí Pra quem quiser ajudar O novo canal Descer aqui agora E o Uno quebrou, viu? Você tá doido Um pouco do povo já desviou dele Pra quem já recebeu salário hoje Mas é isso aí, galera Valeu